Olá, noveleiros do canal Telenovela! Vamos lá para mais um capítulo emocionante da nossa novela favorita, Família é Tudo, alcança seu centésimo episódio nesta quinta-feira, 27 de junho. Tradicionalmente, é nesse momento que muitas novelas trazem grandes reviravoltas e momentos marcantes para prender a audiência nos próximos capítulos. Na trama das sete da Globo, o capítulo 100 promete uma grande virada entre Electra e Luca, confissões amorosas e uma descoberta sobre o segredo de Júpiter. O plano de Jéssica contra sua amiga começará a mostrar seus resultados. Electra encontrará Ana, a garota que a dopou no passado. Contratada pela vilã, Ana inventará uma história absurda, afirmando à mocinha que foi Luca quem planejou todo o atentado para conseguir o dinheiro do seguro. Enquanto isso, Lupita seguirá Júpiter e descobrirá para onde ele vai sempre que inventa desculpas para suas escapadas. Ela ficará em choque com o que verá. Confira cinco momentos importantes do capítulo 100 de Família é Tudo. Reviravolta de Electra e Luca. Electra cairá na armadilha de Jéssica e ouvirá toda a história de Ana. A garota dirá que foi Luca quem pagou para dopar Electra. Segundo a mentirosa, o plano do fotógrafo era forjar o próprio atentado para embolsar o dinheiro do seguro de vida e poder pagar dívidas e comprar um apartamento. Inicialmente, Electra não acreditará, mas Ana mostrará áudios e vídeos falsos, criados com tecnologia de deepfake e inteligência artificial, sob o comando de Jéssica e Hans. A mocinha ficará em choque ao ver as provas. No final do capítulo, ela confrontará Luca, o chamará de desgraçado, e dirá que o odeia. Será o fim do noivado e o começo da luta de Luca para provar sua inocência. Wilson confessa que gosta de Paulina. Wilson está sempre pronto a apoiar Paulina e oferecer seu ombro amigo, mas confessará que gostaria de algo mais. Ele admitirá a Luca, que sente atração pela ex-mulher de seu amigo, apesar de todos os problemas que ela tem. Ele afirmará que não pensa em falar sobre isso com Tom, e pedirá sigilo. Paulina continuará contando com o suporte do amigo enquanto estiver na clínica de reabilitação, sem imaginar que ele é apaixonado por ela. Lupita admite que pensa em Guto e Júpiter. Lupita continuará sem se envolver com ninguém, mas vontade não faltará. Após passar a novela inteira apaixonada platonicamente por Júpiter, ela contará a Chantal que agora também está enxergando Guto com outros olhos, após descobrir que ele tem pegada. No entanto, a mocinha dirá que não quer saber de homens por enquanto, e que acha que todos os brasileiros são safados. Gostou da nossa novela? Então já deixa um gostei e se inscreva no canal para não perder nenhuma reviravolta. Nova Tramoia de Hans Hans se empenhará em seu novo plano para acabar com a missão dos irmãos Mancini. Ele dará instruções para Ernesto fingir ser um empresário musical muito interessado em Andrômeda. O homem deverá oferecer oportunidades de sucesso e fama à Patricinha para que ela decida se dedicar à música e, assim, abandone os irmãos. O vilão deixará claro que quer que Andrômeda vire uma estrela, para que ele possa realizar seu sonho de se tornar o grande herdeiro da fortuna dos Mancini. Lupita vai atrás do segredo de Júpiter. Por ordem de Plutão, Lupita entrará num táxi e seguirá o carro de Júpiter após o galã inventar mais uma desculpa para suas escapadas. O skatista dirá que desconfia que o irmão esteja ganhando dinheiro como stripper e pedirá para Lupita investigar. A guatemalteca cumprirá a missão e verá o galã entrar em um casarão em Osasco, Cidade da Grande São Paulo. Ela o seguirá e dará um grito com o que verá no local. O público, porém, não saberá ainda o que Lupita terá visto. E aí, o que acharam? Não percam o próximo capítulo de Família é Tudo. Quer receber os próximos vídeos? Basta deixar um gostei e se inscrever. Canal Telenovela, agradece! Tele-novela é a minha obsessão Vida complicada Amor proíbido Seguindo